Olá festeiros e festeiras de plantão, eu sou Adriana Sedlak e estou aqui para mais um vídeo da série Mamãe Faz a Festa com o patrocínio crocante da Balonção Rock. E na aula de hoje a gente vai aprender esse lindo ursinho baloeiro que serve como centro de mesa, arranjo, enfim, vai encantar a sua festa. Para fazer esse lindo ursinho baloeiro a gente vai precisar de uma caixa, de um ursinho de pelúcia, de varetas, tá? De balão bolha sem a ponta, vamos precisar de um inflador ou bombinha também, para quem não tem inflador pode ser bombinha manual. Vamos precisar de cola quente e dos balões. Nós vamos utilizar os balões da São Rock. Eu vou utilizar a linha no tamanho 5 polegadas, o azul baby, o branco polar, o metallic na cor prata e também um lançamento da Balonção Rock. O balão unique no tamanho 16. Se você quiser conferir todos esses balões e muito mais, eu tenho na descrição do vídeo o site da Balonção Rock. Tá ok? Nós vamos precisar também de feijões. Isso mesmo, a gente vai precisar de um grãozinho de feijão. E também de balões 260. O legal é você usar o balão 260 na cor que você vai usar o balão 16 polegadas. Aqui eu estou usando o balão branco, eu vou usar o 260 branco. Tá ok? Nós vamos começar colando, tá? As quatro extremidades da nossa caixa, as nossas varetas de balão bolha. Para isso eu vou utilizar a cola quente, tá? Passo cola. Aqui no meu balão bolha, passo cola aqui no canudo e colo no cantinho da minha caixa. E vou passando os quatro balões canudo. Bom, aqui a cola quente seca rapidinho, ó. A gente já tem aqui a base que vai ficar o nosso urso. Legal que serve tanto para decoração de centro de mesa, serve como para você quiser dar um ursinho de presente. Você vai agregar valor fazendo uma decoração. A pessoa vai curtir muito, tá? Então agora a gente vai fazer a parte de cima. Para fazer o topo, a gente vai usar esse balão, tá? O de 16 polegadas. É um balão muito novo, então você vai na sua cidade, onde vende balão São Roque, pede balão. Se você falar, Drica, tá muito difícil, você pode entrar no site, que no site da São Roque eles também vendem balões, tá? Ou qualquer coisa você pode fazer num tamanho menor. Pode fazer no tamanho 11 ou até no tamanho 9. Porém, vai ter que ser um ursinho menor para ficar tão impactante e respeitar as proporções. Aqui, ó, eu vou colocar um grãozinho só de feijão no meio do meu balão, tá? Aí, coloco o grãozinho lá dentro e vou procurar aqui, tá? E agora eu vou amarrar esse grãozinho de feijão com o balão 260. Para isso, eu vou pedir para a Kauana vir me ajudar. Vem. Aqui a gente pega a pontinha do balão, isso, e amarra. Pronto. Fez a pontinha e amarrou. Eu vou precisar mais dois balões desse daqui. Então, eu vou precisar de mais duas vezes para repetir esse processo. É esse o resultado, tá ok? Agora, eu vou cortar os detalhes. Perdão. Agora, eu vou cortar os excessos e vou inflar o meu balão. E agora, a gente vai inflar o nosso balão, tá? Ele é um balão muito grande e a gente não precisa inflar ele na capacidade dele toda, tá? Só. Na proporção que a gente quer aqui para o nosso balão, tá? Não precisa nem medir. Você vem, encaixou aqui, é tranquilo. Vamos amarrar o balão. E agora, eu vou pegar o meu 260. Vou esticar aqui para retirar o ar do balão, tá? É legal você retirar o ar para que você não tenha dificuldade depois para encaixar os balõezinhos. Ó, vem até aqui, dá uma volta. E dá um nó. E vem aqui, pega a pontinha e amarra com o balão. Vou pegar outro balão 260. Vou esticar. Deixa bem esticadinho. Vou passar por baixo desse aqui. Ó, posso dar uma voltinha. E novamente, vou amarrar com uma ponta. E o último. Esse aqui, ó, eu usei três, mas eu acho que eu vou usar mais um, ó, para cobrir essa parte. Porque dependendo do balão, quando a gente infla ele maior, vai mais balões 260 ou menor, menos. Isso você vai ver na hora que você estiver montando o seu, tá? Ó, peraí, deixa eu tirar o ar dele. Esqueci. É importante tirar o ar para ele não ficar enrolando e dificultando na hora de colocar os balões. E agora a gente amarra. Ó, aqui ele não deu. Então eu vou amarrar até aqui. E vou emendar com outro balão 260. Ó. Dou um nó aqui. Puxo o ar. Sempre puxando o ar. E venho para amarrar. No final. Aqui, eu acho que não vai precisar mais. Bom, vamos... A gente vai ajeitando aqui, ó, para ver a distância de um espaço para outro que está sendo dividido. Vou pôr mais um balão só para precaução, né? Então vamos tirar o ar dele. Amarrar com um desses balões. E venho aqui e finalizo. Agora, nós vamos inflar os balões no tamanho. Do tamanho 5, a gente vai inflar o menor tamanho possível para ficar delicado. Você não precisa de medidor. Você pode contar pela quantidade de bombadas que você dá. Por exemplo, ó, uma, duas. Então todos os balões você vai inflar com duas bombadas. Eu quero, acho que três. Vamos ver. Uma, duas, três. Ficou muito. Acho que duas mesmo está legal. Então, isso você vai olhar e escolher. Você pode fazer isso na bombinha ou pode usar um inflador. Eu gosto, eu não gosto muito de trabalhar com bombinha. Eu sou acostumada a inflador, tá? Bom, eu gosto de usar esse inflador porque ele é a bateria, tá? Então, e você pode programar aqui para ter quantas polegadas você quer. Então, ó, vai programando para mais ou para menos. Então, aqui, eu coloco o meu balão e ele infla, tá? Aqui ainda tem, tá muito, eu vou diminuir. E ele vai inflando todos do mesmo tamanho, tá? Então, ó, inflo dois balões e amarro. Vou inflando. Dois balões. E amarro. Vou fazer isso até inflar vários balões para encaixar aqui. Drica, quantos balões eu vou usar? Vai depender muito do tamanho que vai ficar o seu balão maior, tá? Então, a gente vai fazendo e vai encaixando para saber a quantidade, tá bom? Agora, eu tenho aqui alguns balões prontos. E a gente vai começar a encaixar para ver se a quantidade dá certinho. Qualquer coisa, a gente infla um pouco mais. Então, aqui, ó, vou pegar as duplas. Eu misturei as três cores, tá? E vou fazer o quê? Vou pegar essa dupla de balão e passar por dentro desse meu balão 260. Ó, o legal é que o balão 260 seja da mesma cor desse balão para ficar bem discreto, tá? E aqui a gente vai misturar. Vamos misturar agora com o branco, todo branco. Agora, a brincadeira é encaixar os balões no balão maior. E eles podem, agora, como é muito moda o balão orgânico, eles podem estar um pouco maior, um pouco menor, né? Vai ficar do jeitinho que você desejar. Ó, aqui eu tô fazendo bem... Ó, fiz dois tons de azul. Aí vai encaixando. Por isso que é importante também a cor deste balão também ter algum balão junto na cor. Então, por exemplo, se esse aqui eu fizer vermelho, eu tenho que ter uma dupla vermelha também, ter a composição vermelha também na cor, tá? Ó, a gente vai fazendo, vai criando um espaço em branco, mas depois, quando a gente encaixar as outras fileiras, elas vão se unindo, tá? Ó, elas vão se unindo. Agora a gente vem com outra. Eu já percebi que eu vou precisar, pelo tamanho dos meus balões, de mais 260 aqui na volta. E mais balões também. Mas o legal é que é muito fácil de fazer, muito prático, e o resultado é muito bonito, né? Ó, vocês viram? Eu já vi que uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, deu pra metade. Então eu vou precisar de mais ou menos umas 40 duplas. Então eu vou inflar agora rapidinho pra gente terminar a nossa decoração. Bom, eu acho que essa quantidade é suficiente, mas qualquer coisa a gente infla mais. Vocês viram que legal? Esse compressor eu adoro, ele é bem prático. Ai, ai, ele ajuda um monte. Agora eu vou continuar aqui, colocando os nossos balões. Vou encaixando aqui. E vou direcionando aqui os balões. Tentando sempre não repetir muito a cor, porque mesmo assim, ó, elas encaixam, elas acabam se encontrando. Então... Azul. E aqui nós vamos finalizar colocando, ó, não dá pra encaixar nessa posição. Então a gente vai girar e vai pegar o balão e encaixar horizontalmente, meio de ladinho também. O importante é deixar encaixadinho. Ajeita todos os balões daquela última checada e vamos encaixar o nosso cesto. Aqui, eu vou usar balões 260, eu vou encaixar aqui no meu balão 260. Então eu venho aqui. Quando eu encaixar perto do balão 260, eu vou vir e vou dar uma encaixadinha. Ó, eu peguei o biquinho do balão e eu vou encaixar aqui, ó. Vou fazer isso nos quatro cantos. Finalizando o nosso ursinho baloeiro. Vocês viram que impactante ele fica com uns 70 centímetros de altura. Fica lindo, né? Eu fiquei apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que ele foi usado um balão da linha Unique, 16 polegadas, 40 duplas, ou seja, 80 balões das três cores e os balões 260. Vocês vão ver no nosso vídeo de montagem do ursinho, ele na mesa decorativa. Então, corre lá e assiste o nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho